Bom dia, caminhadinha na floresta, aqui tá frio, tem casaco e calça já, parece que o mais quente do verão já passou, mas estamos aí. Tchau. Tchau. Olá pessoal, vamos perder o costume que estamos aqui hoje, eu vou começar esse vídeo aqui com as 6 frases, como eu faço toda semana, pelo menos tento fazer. Depois disso vai ter lá o vídeo da edição e talvez alguma outra coisa entre a edição e essa parte aqui. Então, vambora. Frase número 1. Oletco terça. Oletco terça. Você está no trabalho? Oletco terça. Frase número 2. Minula on o maisudem. Minula on o maisudem. Eu tenho uma propriedade. Minula on o maisudem. Três. Minula on o maisudem. Flase número 2. Fala número 4 continuando aqui, na minha opinião não rola, não dá, não rola, e o nome é Elastani, e o nome é Elastani. Frase número 5. Hanela on assuntua. Helsingis. Ele ou ela tem residência em Helsinki. Deixa eu nos comentar se tiver alguma coisa errada aqui Porque eu não sou Uma chegada gramática aqui Mas tudo que eu falo aqui Tenho certeza que a pessoa vai entender Deve ter uns erros ou outros Ah, mas a essência tá aqui E aqui é papo reto É direto do finlandês e português Algumas coisas são Mesmo E o número 6 Mika paiva tanana on Mika paiva tanana on Mika paiva tanana on Qual dia é hoje? Mika paiva tanana on Pode falar também Monesco paiva tanana on Praticamente a mesma coisa Mas a essência responde Tipo hoje é o vigésimo segundo dia Cada esquema desse Toiza Desse tipo aí Então Para a primeira parte Tá bom Já por hoje As seis frases Não vai ficar demais Veja o final do vídeo Tem uma edição bem interessante E natureza E natureza Tirei o final do vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto